Olá, tudo bem com você? É uma alegria muito grande sempre poder recebê-lo aqui no nosso programa Adoração em Família, que você sabe que tem um objetivo muito claro, estudar a Bíblia, descobrir quais são os planos e a vontade de Deus para a nossa vida. Portanto, tudo o que dissermos aqui vai estar embasado pela Santa Palavra, que nos orienta e nos dirige para um viver correto, cristão e saudável. E junto com isso, o livro Bênção Sem Medida de L.G. White, um livro muito especial para aquele que quer conhecer o plano de Deus para a sua vida. Para começar o nosso programa nessa jornada, nós queremos convidar então o pastor Adolfo para fazer uma oração. Pastor, por gentileza. Nosso querido Deus, muito obrigado por esse momento, pela oportunidade de estudarmos a Tua Palavra, que nos traz orientações para a nossa caminhada segura, aqui como filhos e filhas do Senhor. E seja conosco, conosco três aqui, mas também com os amigos e amigas que nos acompanham em casa. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, pastor. E o tema desse programa trata sobre família e finanças. Você sabia, vocês também sabiam que algumas pesquisas apontam que os problemas com as posses, com as finanças, são grandes geradores de conflito, de separação e de destruição das famílias. Há pesquisas que chegam a apontar como o primeiro fator. Quando não levam em conta as questões dos valores cristãos, então o dinheiro, o drama com o dinheiro, está em primeiro lugar para a destruição das famílias. Pastor Bogue, queremos começar então lendo Lucas, do capítulo 14, o verso 28 e o verso 29. E aí você já pode então até já começar a nossa discussão. Esse texto aqui, ele fala sobre planejamento de uma torre, mas pode ser de uma casa, de uma família, de quem é solteiro, de forma individual. Mas aqui tem um princípio muito claro que a Bíblia nos apresenta. Diz assim, o verso 28 de Lucas 14. E o verso seguinte, ele vai terminando dizendo que se você não conseguir terminar, você vai ser aí zombado, vai ficar feio. Vai passar vergonha. Aquelas casas que são inacabadas, que já estão aí carunchadas, com preto no cimento. Fica uma obra mal acabada, fica um testemunho negativo. Você joga dinheiro fora praticamente. Exatamente, joga dinheiro fora. Eu lembro que de pequeno, eu não lembro a idade que eu tinha, talvez aí 4, 5 anos já, mas meu pai fazia com aquele risco e rabisco, uma folha em branco em cima da escrivaninha. Ele colocava o dinheiro, não tinha cartões ainda de banco, não tinha esse meio eletrônico todo. Colocava o dinheiro, separava, escrevia, isso aqui é para separar o dízimo, a oferta, isso aqui é comida, isso aqui é escola, isso aqui é isso e aquilo. Eu olhava para aquilo, ele fazia questão que a gente estivesse ali participando desse planejamento financeiro do mês. E no planejamento financeiro, Deus sempre era o primeiro. Ou seja, eu creio que aqui está o princípio para resolver essa estatística grandiosa de divórcio, de não só isso, mas há uma estatística que diz que 62% da população está endividada. Não por falta de dinheiro, por falta de planejamento, por não olhar o que esse texto diz, sentar, calcular, analisar. 60% é muita gente. É muita coisa. Por falta de orientação que esse verso nos traz. Eu queria chamar a atenção aqui, ainda nesse texto, de três expressões que já foram mencionadas, mas queria ressaltá-las. Primeiro diz que o planejamento envolve em assentar-se. É tempo. Você não pode entrar num empreendimento que requer uma quantia considerável sem sentar para pensar onde que isso vai dar. Então, assentar-se implica aqui em tempo. A segunda expressão, calcular a despesa. É matemática. Como é que a família vai pagar uma parcela de mil reais se o salário junto dá 1.500 reais? Não tem como. Então, é matemática. Se eu tenho dois, como é que posso gastar três? Não dá. Se tenho mil, como é que posso gastar 1.100 todo mês? Não tem como. É matemática pura. E o texto diz assim, os meios para concluir. Então, eu preciso ter ideia de quanto vou gastar, mas eu preciso ter ideia de olhar a minha conta no banco. Eu vou dar conta? Ah, eu vou pagar 30 anos. É mesmo? E quem garante que eu vou viver 30 anos? Ou seja, o texto está dizendo, dedique tempo a planejar, use a matemática simples e consulte a sua conta corrente se tem dinheiro para encarar o desafio. Se as famílias seguissem esse conselho, haveria muito menos problema do que hoje acontece, famílias se separando, porque ninguém aguenta encarar. E outra coisa, o texto diz assim, se você não fizer isso, sabe o que vai acontecer? Vão zombar de você. É muito feio. É muito ruim ter um nome sujo na praça. Opa, não tinha pensado nisso. Ah, deve. Ah, está devendo. Isso aí, está devendo. A esposa dele está devendo. Aí o filho do casal devedor. E alguém vai bater a porta para cobrar. É vergonhoso. Receber um boleto de 50 reais, de 30 reais, não tem como pagar. Agora, veja, é interessante que aqui fala sobre a dívida, né? Que a dívida, a gente deve fugir da dívida como se foge da lepra. Pastor Bogue, que tipo de dor pode causar para essas 62% de famílias que estão endividadas atualmente? Veja, a dor de você perder o controle da sua família. E é interessante que essas pessoas, elas também estão enfermas. Junto com a dívida, vem a ansiedade, vem a preocupação. E essas pessoas, a grande maioria delas, eles estão também enfermos. Ou seja, uma coisa gera outra. E vai diminuindo a força de atuação. Ou seja, Deus, ele está preocupado, querido amigo, não só com a parte dele, o dízimo, a oferta. Deus está preocupado em que você administre com sabedoria 100% dos recursos que ele coloca em suas mãos. Pedir sabedoria para cada parte. Se tem dívida, resolver. Pensar no futuro, curto, médio e longo prazo. Os sonhos da minha família para o futuro. E também, durante cada dia do mês, ter isso bem planejado para não ter sofrimento, dores e limitações financeiras e possíveis imprevistos que surjam ao longo da caminhada da família. Deixa eu falar uma coisa para você que está nos assistindo. Deus quer que você tenha paz e tranquilidade. Que você durma em paz. Uma pessoa endividada, como é que ela vai dormir em paz? É desafiador. Pastor Adolfo, esposo e esposa são as pessoas mais importantes para gerenciar isso. Que cuidado eles devem ter para lidar com a finança da família nesse trato com as contas, com o dinheiro, com os recursos? A orientação básica que qualquer educador financeiro daria às famílias é gaste menos do que você ganha. É isso. Então, o marido, a esposa, a família tem que se assentar, como diz o texto, e dizer, ganhamos isto. Vamos ver as nossas despesas. Então, é importante lembrar que o compromisso com o orçamento familiar não é só do pai e da mãe. É de todos os envolvidos. Os filhos, nós não podemos ocultar os filhos quais são os nossos desafios financeiros. Pastor, só um pouquinho, então, você está dizendo que os filhos devem saber disso para poder colaborar? É claro. Se a mensalidade do meu filho custa R$ 500, ele tem que saber que custa isso. Se a van que o leva para a escola custa R$ 300, ele tem que saber, ele tem que ter uma noção do custo. Porque quem não tem noção do gasto, não tem compromisso com o gasto. E não pode colaborar. Ele acha que o pai passa o cartão, vai lá na criança, pode achar que o pai coloca o cartão no banco e tira o dinheiro automaticamente. Já resolveu, né? Exatamente. Então, os filhos têm que ser informados. Pastor Borguer, tem alguma coisa a ver entre contentamento e felicidade? Porque tem gente que ganha muito dinheiro e não está feliz, tem gente que ganha pouco e está feliz. Qual é a relação entre contentamento e felicidade? Muitas vezes, nós queremos nos iludir com coisas imaginárias que não temos e que a felicidade está lá. Não. Eu creio que o remédio para isso é olhar o que nós temos e agradecermos a Deus todos os dias. Lá em casa tem um quadro na parede em Tudo Dá Graças. A nossa base bíblica para todos os dias é gratidão por aquilo que nós temos, pela comida que nos deu hoje o Senhor e por bênçãos recebidas a cada dia. Quando nós temos gratidão, uma lista de gratidão e bênção, nós teremos contentes e felizes com aquilo que Deus nos dá. Pastor Adolfo, em 15 segundos, o que aprendemos com tudo o que dissemos aqui? Querido pai, querida mãe, tenha certeza de quanto você recebe e quanto você gasta. e envolva seus filhos, seu filho ou sua filha, nesse processo, para que eles tenham consciência e tenham compromisso com o orçamento familiar. Olhe para Deus, converse com Ele, separe a parte dEle, separe o que é seu, admite com sabedoria e você será vitorioso e viverá contente. Vamos orar. Pai de amor que está no céu, obrigado por Tua palavra nos orientar para detalhes simples da vida e detalhes importantes como finanças. Obrigado porque o Senhor não nos deixa no escuro. Obrigado por Tua amor e cuidado no nome de Jesus. Amém. Terminamos aqui mais uma adoração em família. Foi gostoso, o tempo foi rápido. Um forte abraço. Nos encontramos no próximo programa. Até logo. Tchau. 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 Tchau.